Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta segunda-feira, 29 de abril, está começando. No programa de hoje você vai ver. Projeto que prevê novo cálculo do IPTU pode entrar na pauta da Câmara hoje. Empresários são contra as novas regras. Governo estadual divulga calendário de pagamento do funcionalismo. Os salários serão pagos até o dia 22 de maio. Três pessoas envolvidas no assalto a banco em Porto Xavier são presas, entre elas um policial militar. E mais, a dupla Grenal não estreia bem no Campeonato Brasileiro, não. Inter perde para Chapecoense e o Grêmio é derrotado pelo Santos. E mais a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CEE 50 Anos. Uma história de infinitas oportunidades. Três pessoas envolvidas no assalto a banco em Porto Xavier foram presas neste final de semana. Entre eles está um policial militar, apontado como o mandante do assalto. A Polícia Civil e a Brigada Militar prenderam três homens suspeitos de participar do roubo a uma agência bancária em Porto Xavier. Entre os presos está Deuci Lopes, policial militar aposentado que, segundo investigações da polícia, seria o responsável pelo planejamento do crime. O aposentado prestou apoio logístico, fez todo o levantamento do banco, na movimentação da Polícia Civil, da Polícia Militar, dando apoio para a Evel, também cedendo um sítio que ele tem lá em Porto Xavier. Foi nesse sítio que essa quadrilha, essa organização criminosa ficou sitiada durante alguns dias até a prática do roubo. Na manhã de domingo, outro suspeito foi morto após confronto com a Brigada Militar. Segundo agentes, ele tentava escapar do cerco policial quando foi atingido por tiros. Segundo a polícia, outros três homens ainda estão foragidos dentro da mata. Operação Polícia Civil realizou nesta segunda-feira pela manhã a operação para combate a crimes de homicídio, organização criminosa, tortura e corrupção de menores. 120 policiais civis participaram da Operação Matriarcado na manhã de hoje. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Alegre e Viamão. Duas pessoas foram presas. A ação é decorrente após o assassinato acontecido em janeiro deste ano, quando 22 pessoas torturaram e queimaram vivo um homem que supostamente teria violentado a filha de 12 anos. De acordo com a polícia, ainda restam nove foragidos. Agora vamos à previsão do tempo. Hoje é um dia típico de outono, friozinho pela manhã e as temperaturas agradáveis à tarde. Veja como fica o clima em algumas regiões do estado. Em Porto Alegre o dia começou com temperatura de 15 graus. A tarde será de sol e a noite com poucas nuvens, máxima de 22 graus. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, a mínima foi de 10 graus e a máxima chega aos 21. A tarde será de sol com algumas nuvens. Em Santa Maria, no centro do estado, não há previsão de chuva. De madrugada fez 12 graus e agora à tarde a temperatura chega aos 22. Em Rio Grande, no sul do estado, a previsão é de sol com algumas nuvens. A mínima foi de 16 graus e a máxima chega aos 23. Em Passo Fundo, no norte do estado, o dia começou com 12 graus e sol com diminuição de nuvens. Tarde ensolarada e noite de céu limpo, máxima de 22 graus. Será reaberta amanhã a Frente Parlamentar Porto Alegre sem maus tratos aos animais. A iniciativa é da vereadora Lourdes Spenger, que está aqui comigo. Uma boa tarde, obrigada pela sua presença. Que importância tem uma Frente Parlamentar para lutar pelos animais? Boa tarde, Carla. Esta Frente Parlamentar foi criada em 2013, que é uma reivindicação da proteção animal, porque nós tínhamos antes um fórum de bem-estar que funcionou na Câmara de 2002 a 2009 como uma extensão da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Ele não era oficial. Quando eu cheguei na Câmara em 2013, foi possível ver que tinha a possibilidade de criar uma Frente Parlamentar composta por todos os partidos interessados. Ela é uma Frente Parlamentar, ela é todos os partidos e vereadores que quiserem se integrar, propor pautas, é aberto. E de que forma ela atua, vereadora? Nós temos um espaço na Câmara para reuniões internas, mas nós também fizemos já muitas reuniões, eventos externos em programas de conscientização, contra abandonos, como fazer reclamação de denúncia, como se procura baixo custos na área veterinária. Nós fizemos no próprio mercado público, na redenção, em outros eventos, se leva, se convida os vereadores, quem participar. E ali nós fizemos campanha com folders, com conversas com as pessoas. E também palestras por vários temas na Câmara Municipal. O que é legislação municipal? O que pode ser feito em defesa dos animais, que pode ser votado na Câmara? Hoje nós temos, que é rotineiro, os envenenamentos. Nós aprovamos a tipificação deste ato como crime de maior punição, que chega a multa, chega a R$ 17 mil, a R$ 18 mil, mediante laudos. Nós podemos também intermediar casos graves que o trâmite entre a nível policial. Nós também fizemos acompanhamentos. Reivindicar maior número de esterilizações para ter o controle populacional, que não adianta deixar procriando e procriando animais. A outra legislação que nós temos é o animal, quando vai ser comercializado, ele tem que ter nota de origem, nota de encaminhamento, microchipagem e esterilização para evitar que as compras que depois, com o decorrer dos anos, se abandonam animais que acabam para nós resgatarmos, ou o poder público, onerando os cofres públicos e a nossa conta. Então tem a outra legislação municipal, que ela enquadra todos os tipos de animais, silvestres, domésticos, domesticados, que é uma lei que a gente fez uma consolidação, que ali tem todos os regramentos, inclusive espaço para ter um animal, número de animais que tu pode ter em uma propriedade. É bem ampla a nossa legislação municipal. Queremos mais fiscalização, que a demanda é grande. É muito difícil identificar essa questão de maus tratos e também de envenenamento. É difícil localizar, identificar quem é a pessoa para poder fazer a punição. Em Porto Alegre, às vezes, fica mais difícil, porém, no interior, a gente, em Bom Jesus, descobrimos, através de investigação, quem vendeu o veneno, a placa do carro, sempre tem uma câmara que viu passar, se identifica e, às vezes, a pessoa que ameaça faz. Então fica mais fácil dirigir a investigação para os suspeitos. A Frente Parlamentar também tem o objetivo de ampliar os conceitos das cinco liberdades dos animais. Certamente, porque as pessoas acham que maus tratos é só espancamento, não. Maus tratos é a falta de assistência médica, o animal agonizando. Por exemplo, acontece, nós estamos numa cidade, imagina, tu vai passar numa praça, tem uma fêmea dando cria, como se diz, tu fica sem ação, chama quem, juntar, como. Então isso também, tu não pode deixar o animal sozinho. Caixa de filhotes, se tu deixar o animal, não tem como se defender, tem que resgatar o poder público. Também o cão agressivo, o município tem já uma determinação do Tribunal de Justiça que tem que recolher, não pode deixar a mercê para não atacar a sociedade, as crianças, os transeuntes e também para não vir o caso de ah, é agressivo, vamos matar. Então tem que ter toda essa proteção, que o animal sente fome, sente dor, ele sente frio e sente calor, então nós temos que educar as pessoas. Quando tem um animal, não pode sair, deixa fechado no imóvel e só volta na segunda-feira. Então tudo isso se enquadra em maus tratos. De que forma a população pode participar? Então as ONGs estão organizadas de uma forma da sociedade civil organizada, que provavelmente há uma parceria com a frente parlamentar de alguma forma. Mas e a população, individualmente? É, nos casos usuais nós temos o Disque Denúncia que funciona dentro do 156. Para animais de pequeno porte é a opção 9, para de grande porte, que envolve cavalo solto nas vias, bois, vacas, é a opção 1, que é a IPTC. Mas se o caso é muito grave, é boletim de ocorrência na delegacia local ou no Ministério Público na Rua Santana 440. É tudo gratuito, é só uma questão de disponibilizar o tempo e levar as provas. Se o animal está mal cuidado, imagens ou testemunhas presenciais, indicar no boletim de ocorrência com endereço e acaba de repente numa ação criminal. Parabéns pela iniciativa, obrigada pela presença. Mas antes de encerrar a entrevista, eu não posso deixar de perguntar para a senhora sobre a questão do IPTU que está acontecendo aí, essa discussão na Câmara de Vereadores. Como é que a senhora se posiciona? A senhora acredita que vota hoje? O IPTU é um projeto do Executivo que vem para corrigir principalmente casos que são imóveis que foram construídos em áreas que hoje são áreas nobres. E antes não eram. Então, nós consideramos isso uma correção. Na capital de Porto Alegre, há muitos anos não se corrige comparando com outras cidades. Então, eu vejo que é uma correção com possibilidade do contribuinte discutir. Mas não é só esse projeto. Ele tem muitas emendas que cada emenda nós temos a liberdade de discutir e incluir outras. Então, hoje está pautando na imprensa que entrará hoje. Mas, como a presidente da Câmara está de prefeito, o vice está em férias, o prefeito é paizinho do Benício. Então, não temos toda aquela estrutura tradicional. E a Mônica é a presidente que ela também pode votar. Eu não acredito que o governo vai colocar hoje em votação. Mas a senhora vai votar a favor? Com as emendas. Com as emendas. Porque nós votamos por bancada. A minha bancada são cinco vereadores. E nós não chegamos na Câmara sem partido. Quando tem uma posição assim, o que nós podemos consertar através das emendas? Auxiliar a população com as emendas. Está certo. Então, agora a gente vai direto para a Câmara de Vereadores para poder acompanhar essa situação. Estou aqui com a vereadora. O repórter Matheus Bonês está lá ao vivo na Câmara de Vereadores para a gente saber se vota ou se não vota. Pelo jeito, vai se estender um pouquinho mais, mas é uma série de emendas. E aí, Bonês, me conta. Você está com algum vereador aí para a gente ter mais informações sobre essa articulação para saber se vota ou não? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Tudo bem? Eu estou aqui com o vereador Mauro Pinheiro, líder do governo, aqui na Câmara de Vereadores, que vai contar um pouquinho como é que está o andamento para a votação desse projeto sobre o PTU. Boa tarde, vereador. Tudo bem? Como é que está a articulação dos vereadores? Já conseguiram votos suficientes? Ainda estão conversando? Nós estamos conversando com os vereadores da base, com os líderes principalmente, para ver a possibilidade de votação desse projeto. Ele é um projeto que está pronto para votar. Ele já está priorizado. Ele está na hora do dia, está priorizado. Nós podemos votar ele em qualquer sessão. Então, a partir de hoje, nós estamos conversando com os vereadores para ver o melhor momento para que a gente possa colocar em votação, tendo em vista que nós acreditamos que temos já os votos suficientes. E estamos conversando para ver as emendas, conversando com os vereadores, porque nós queremos que os vereadores estejam confortáveis para a votação desse projeto. Pois é, atualmente o projeto está no 22º lugar na ordem de votação. Vocês pretendem, de repente, hoje mesmo, tentar uma emenda para subir ele? Na verdade, a gente pode fazer um requerimento durante a sessão. Então, depende do acordo entre os vereadores. Nós estamos conversando com os vereadores. Como essa semana nós temos o feriado, na quarta-feira, então dificulta um pouco a votação do projeto. Mas, no momento que os vereadores acharem que está ok, nós vamos colocar em votação. Vereador, uma das polêmicas do projeto, por mais que se fale muito na justiça social, de quem mora numa área mais nobre pagaria mais, quem mora numa área de periferia pagaria menos, ainda há muita questão sobre um aumento de impostos. Isso, que o pessoal reclama muito. Na verdade, o que nós estamos fazendo é o reajuste da planta venal, que a última vez que teve um reajuste da planta foi em 91. Então, são 28 anos que não se revisa. Com isso, tem várias injustiças, porque tem imóveis que estão pagando muito menos do que deveriam e tem imóveis que estão pagando mais do que deveriam estar pagando. Então, é nisso que a gente está se baseando, discutindo com os vereadores, para que a gente busque a justiça social. Mais da metade, pelo menos, dos imóveis vão baixar o seu preço, o seu valor do seu imposto, ou vão ficar isentos. Então, a gente não pode estar prejudicando aqueles que hoje pagam mais do que deveriam. Então, nós estamos conversando, existe uma emenda do vereador Cássio, onde a gente passa que o reajuste será durante seis anos. Então, no primeiro ano, mesmo aqueles que estão totalmente defasados, eles vão ter, no máximo, 30% de aumento e depois escalonado de 20% por ano, em um prazo de seis anos. Aí entrariam as alíquotas, né? Exatamente. Então, dessa forma, não fica de imediato o aumento, né? E aqueles que terão a isenção ou a diminuição será de imediato. Então, é uma forma de suavizar e rever a planta que hoje Porto Alegre é uma das únicas capitais que não revê e tem uma portaria do Ministério das Cidades em que prevê que o IPTU deve ser revisto, no máximo, em quatro anos. Nós já estamos há 28 anos sem essa revisão. Falando de uma forma prática, vereador, para o pessoal, para o público entender um pouquinho melhor. Por exemplo, quem mora no bairro Independência, que é um bairro de classe média alta, mas, de repente, tem alguma casa, algum apartamento de alguém que não seja classe média alta, seja classe média baixa. Como é que vai ficar ao pé essa pessoa, o valor do IPTU? O IPTU é de acordo com o valor real do imóvel, né? Hoje ele está em torno de 30% do valor real. Nós queremos que ele passe até, vai chegar com esse reajuste a 68%, 70% no máximo. Então, quer dizer que ele ainda estará abaixo do valor real. E, como o Tomesso falou, tem pessoas na Independência hoje, que tem uns exemplos reais, que pagam menos do que pessoas que moram na Restinga, na Lomba do Pinheiro, que nós não achamos justas, né? E também outra coisa que muito é questionada, a dos aposentados. Existe na lei um dispositivo que diz que aquelas aposentadas que ganham até três salários mínimos, eles têm isenção do imposto. Então, nós temos total preocupação com as pessoas que ganham pouco para que elas possam continuar vivendo dignamente. Mas nós não podemos deixar que pessoas que moram na periferia, como Lomba do Pinheiro, Rubem Berta, Restinga, paguem mais IPTU do que uma pessoa que mora em uma região central que é muito mais valorizada. Tá certo, Leandro. Muito obrigado. E nós continuamos aqui na Câmara Municipal. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações sobre essa possível votação do IPTU. Tá certo, Bonês. Muito obrigada. Realmente é uma grande questão e a gente não entende muito bem esse cálculo. Se vai diminuir para algumas pessoas ou só vai aumentar e reajustar e ter um novo equilíbrio com alíquotas diferentes. A gente precisa entender porque a arrecadação da Prefeitura certamente vai aumentar. A gente faz um rápido intervalo e na volta vem o futebol. Grêmio e Inter perderam na estreia do Campeonato Brasileiro. E agora? Ribeiro Neto tem as respostas. A gente já volta. Ribeiro Neto e as Verdades da Bola Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. Agora não para falar sobre o aumento de impostos, mas sobre diminuição de pontos no campeonato. Opa! Ai, ai, ai. Até vou me arrumar direitinho aqui. Opa! Porque hoje, daqui a pouco, eu tenho uma recomendação para o torcedor da dupla Grenal que está com a estima baixa. Eu? É? Pois então. Eu vou recomendar porque foi uma rodada... Aliás, toda gauchada se deu mal, né? Em qualquer série de nível nacional. Foi uma coisa lamentável. Lamentável. Mas é só o início da competição, né? Bom, vou começar com o Grêmio. Porque ele me jogou ontem de manhã, né? Todo mundo indo com a família, bom público. O Grêmio com o time titular e... Puff! O São Paulo... Aliás, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Não custa nada a gente admitir, né? Quando alguém é melhor que a gente. Isso é uma questão de humildade e, aliás, de sabedoria. Porque se aprende com isso aí. Quer ver como aconteceu? Eu explico depois. Conta para a gente, Guilherme Paz. A estreia do Tricolor no Brasileirão 2019 foi em casa contra o Santos. De um lado, o Renato Portaluppi. Do outro, o Jorge Sampaoli. A equipe Santista chegou confiante na arena, avisando os três pontos. A gente sabe como o Grêmio joga. A gente tem analisado o time deles. A gente sabe como surpreender eles. Então, acho que a gente vai entrar preparado para tentar surpreender da melhor maneira. E sabe mesmo. Logo aos cinco minutos, surpreendeu. Eduardo Sacha. Domina no peito e faz 1x0 o Santos. Daí pra frente, realmente, parecia não ser o dia do Grêmio. A primeira chance real veio aos 25. GEPR soltou uma bomba de fora da área, mas parou em Vanderlei. A equipe Santista tinha solteiro, que arriscou de fora da área sem perigo para Paulo Vitor. Vanderlei. Começava a escrever seu nome na página do confronto, parando o ataque gremista. Dessa vez, foi Léo Gomes que não venceu o goleiro. Mas quem realmente garantiu seu nome na página da partida foi Felipe e Jonathan. Aproveitando falha de Alisson, fez o segundo do Santos. A reação do Grêmio poderia ter começado aos 44 da primeira etapa. André até que balançou as redes. Mas Cortês estava em situação de impedimento. Na volta do intervalo, conversas, ajustes para buscar o resultado. Estratégias quase comprometidas aos 2 minutos, quando o Kahneman, já amarelado, fez falta em solteiro. O árbitro não o expulsa. Felipe e Jonathan de fora da área arrisca. Paulo Vitor defende. E lembra quando eu disse que parecia não ser o dia do Grêmio? Pois é. Foram chances e chances desperdiçadas. Só os 47 no último lance, Everton descontou para o Grêmio. Mas não foi o suficiente. A equipe de Jorge Sampaoli, que saiu da arena com os 3 pontos. E Renato, muito pelo contrário, não ficou tão insatisfeito com a atuação do tricolor gaúcho. Digamos que eu costumo falar que foi um acidente de trabalho hoje. Porque eu dei os parabéns, inclusive, para o meu grupo no venciário. O grupo jogou muito bem, correu, buscou, criou, infelizmente a bola não queria entrar. Então, digamos que eu respeito o balde de água fria, que você me perguntou. Eu digo que foi um balde de água quente, por tudo que a minha equipe jogou hoje. Tá, tudo bem. Eu já vou dizer o que é esse balde aí. Agora, antes de mais, você já está vendo aqui. Quem me conhece faz tempo sabe que eu... Lembra aquela história que eu falei que não custa nada a gente admitir. Então, eu vou falar para você, meu amigo e minha amiga. Por que minha amiga também? Porque você, às vezes, é responsável por tomar a iniciativa. O que é isso aqui? É o ativo. É você na ativa sempre. Meu amigo, está estressado, está com a estima baixa, porque não está conseguindo fazer o amor da sua vida feliz? Chega. Está sem disposição? Chega. Tome uma iniciativa 0800-003-1500. 0800-003-1500. Eu estou aqui com o meu ativo. E por que eu digo o que eu admiti? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O ativo salvou a minha vida. É! Eu estava para baixo. Está aqui, olha. Eu estava estressado. Eu estava muito para baixo. Estava tudo para baixo. Então, gente, amigo. 0800-003-1500. Outra coisa. Você liga. Você pode pagar só no mês que vem. Entendeu? Olha só que beleza. Paga só no mês que vem. Entendeu? E outra coisa que é muito importante, meu amigo. Resolve. Vou dar o meu depoimento pessoal. Você toma uma e dura três dias. Ou seja, você fica durante três dias de bem com a vida. Deu para entender o que é que eu desenhe? 0800-003-1500. Ativo é você. Ativa. Mas liga. Não fica de frescura. Porque frescura é não tomar uma decisão. Está certo? Eu tomo e me dou bem. Por que vocês acham que eu sou o Sean Connery dos Pampas? Está bem? Eu tenho que compartilhar com vocês o meu segredo. É o ativo. Ativo é você na ativa sempre. E não tem nenhuma contraindicação. Nenhuma. Só produto natural. E funciona. Tem muita coisa pirata e porcaria por aí. Eu, Ribeiro Neto, recomendo. É porque é bom. 0800-003-1500. Mas liga-te. Liga. Resolve o teu problema. Tem que dar ativo para o Internacional. É. Só antes de dizer o seguinte. A questão do Grêmio... Pode deixar o ativo aí. Não tem problema. Olha aqui. Renato. O Santos te deu um nó tático no primeiro tempo. Vamos admitir isso aí. No segundo tempo, o Grêmio com a entrada do Tardelli e do Luan até. O Grêmio melhorou. Teve várias situações de gol. É verdade. Mas também ficou vulnerável atrás. Então, o Matheus de Henrique e o Jantier sentiram a marcação. Os guris, entre aspas, não se deram bem. O Alisson jogou muito mal. A lateral esquerda do Grêmio é um problema. Então, Renato, aprenda. Não custa nada aprender. É que nem você, né? Mas você acha que ele estava impedido ali, o Cortes, naquele lance? É, estava. Estava impedido. Mas era só o tronco. Mas então já resolve. É o tronco. É milimétrico, né? O Internacional perdeu na estreia lá em Chapecó. Vamos rodar os gols aí? Porque o primeiro gol foi de pênalti. Foi pênalti mesmo. Nós não temos um lance de pênalti, mas foi pênalti. Não tem problema nenhum. O Everson Santos pulou com o braço erguido. Foi pênalti. E aí o Inter optou por um time reserva. O que eu acho uma escolha errada. Está aí o Everaldo, que fez o primeiro, marcando o segundo também. Deu um nozinho no Moreno, né? Então, a escolha errada. Porque o jogo que você pode ganhar, aí é que você tem que ganhar. Contra Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, que são os três próximos jogos do Brasileiro. Não. Aí qualquer resultado grande contra grande é admissível. Esse você tem que ganhar. Então o Inter, na minha opinião, escolheu o jogo errado para poupar. Estratégia errada, né? Estratégia equivocada. E pagou, né? Aliás, é o quinto ano consecutivo que o Inter perde para a Chapecoense. É uma coisa inacreditável o Inter lá, né? Pagou os erros e agora vai ter que recuperar contra o Flamengo aqui no Beira Rio. Mas aí o Inter pega o Flamengo em casa. É um jogo difícil mesmo assim. O Grêmio joga fora contra o Havaí. Havaí. Tudo na quarta-feira, dia 1º de maio, feriado. Feriado, durante o dia, dá para aproveitar, assistir os jogos. Exatamente. Aliás, porque é feriado, eu vou aproveitar e vou tomar o meu ativo aqui. 0800-003-1500. Está aí, ó. Ativo é você, ativo é você. Mas liga, meu bruxo. Está bem? Está certo, Ribeiro. Valeu. Obrigada pelas informações. Nos vemos à noite. Mais esportes. Mais esportes. Daqui a pouquinho. Bom da tarde com o Rogério Amaral, tá? Está certo. Obrigada mais uma vez. Valeu. Beijo. Bom, a gente faz um rápido intervalo e na volta a gente volta a falar de PTU e mais notícias aqui do Estado. Até já. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Estamos de volta com o Rio Grande em movimento. E o governador Eduardo Leite anunciou agora há pouco o calendário de pagamento dos servidores do mês de abril. Os salários devem ser pagos a partir de amanhã e vão até o dia 22 de maio. Confira. Recebem nesta terça-feira, dia 30, os servidores com salário líquido de até R$ 1.100. Os funcionários com salário de até R$ 2.000 terão o dinheiro depositado no dia 10 de maio. Quem tem salário de até R$ 5.000 receberá no dia 13. Os vencimentos de quem recebe até R$ 10.000 serão pagos no dia 14 de maio. No dia 20, recebem os servidores com salário líquido de até R$ 12.000. E no dia 22, quem recebe acima de R$ 12.000. Amanhã, o governo também deposita a quarta parcela do 13 de maio. A folha do mês de abril tem valor líquido de R$ 1.261.000.000. O produto interno bruto gaúcho teve um crescimento real de 1,2% em 2018. A indústria foi o grande destaque. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. As estimativas são do relatório feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Na comparação trimestral, o PIB gaúcho fechou os últimos três meses de 2018, com um avanço de 2,7% na comparação com o mesmo período de dois anos atrás. O desempenho do setor industrial, com um crescimento de 7,9%, foi o principal responsável pela elevação. O PIB estadual fechou em R$ 445 bilhões no ano passado, um aumento de 1,2% em relação a 2017, inclusive desempenho superior ao de todo o país. O PIB brasileiro registrou variação positiva de 1,1% em 2018. O desempenho equivalente de setores do comércio, construção civil e indústria, com uma média de elevação de 5%, compensa as perdas sobre atividades da agropecuária e de serviços. Os dados da economia gaúcha seguem a tendência nacional de recuperação, ainda que tímida, após a recessão. A expectativa é de uma retomada mais consistente no crescimento da atividade econômica. O crescimento da economia é fundamental para que a gente tenha uma recuperação das finanças do Estado, também, obviamente, porque a parte da receita dos Estados depende do crescimento econômico. Então, uma melhora na produção, na produtividade do Estado, no crescimento do Estado, vai repercutir no crescimento de receita também. Foi o segundo ano consecutivo que a economia gaúcha apresentou resultados positivos, ainda que não seja um indicador de melhora no déficit do Estado. Para o coordenador da pesquisa, neste aspecto, é preciso ter cautela. Claro que é sempre melhor crescer do que estar estagnado ou em retração, mas a crise foi muito severa, o tomo muito grande, então ainda tem muito crescimento para vir para a gente voltar para o patamar que estava antes. Então, a boa notícia é que vem o crescimento, em linha com o restante do país, mas ainda é um crescimento tímido. A conta de luz vai ficar mais cara em maio. A Agência Nacional de Energia Elétrica definiu que a bandeira tarifária do próximo mês será amarela, que implica um custo adicional de R$ 1,00 para cada 100 kWh consumido. De dezembro a abril, estava em vigor a bandeira verde, que não há cobrança de taxa extra. Duas variáveis definem o sistema de bandeiras tarifárias. O preço da energia no mercado de curto prazo e o nível dos reservatórios das hidrelétricas. Segundo a Anel, o sistema indica o custo de energia gerada para estimular o consumo consciente. Antes das bandeiras, o custo da energia era repassado às tarifas no reajuste anual de cada empresa e tinha incidência da taxa básica de juros. Aumento no imposto de renda, aumento na tarifa da energia elétrica, aumento no IPTU. A gente tem acompanhado todas essas possíveis medidas que impactam diretamente no bolso da população. A gente volta agora ao vivo à Câmara de Vereadores com o repórter Matheus Bonês, que tem mais informações sobre esse projeto polêmico, que pelo jeito não vai entrar na pauta de votações hoje. É isso, Bonês? Agora temos uma outra opinião, parece que entra sim na pauta hoje. Eu estou com o Ricardo Gomes, vereador do PP, e que foi secretário de Desenvolvimento Econômico e deixou a pasta em 2017 por ser contra este projeto. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Então, você acha que entra hoje na pauta sim? Boa tarde, boa tarde a toda a audiência da RDC-TV, para ti também, Matheus. Acredito que esse projeto vai entrar em discussão hoje sim, porque é uma circunstância muito específica, tem uma conjuntura para a sessão de hoje, que a vereadora Mônica Leal, que é contra o projeto, vai assumir a Prefeitura, o que possibilita que um suplente vote a favor. O vereador Walter Nagelstein, aparentemente, estará em licença médica, não estará no plenário, possibilitando também mais um voto a favor. Então, tudo indica que hoje nós vamos entrar com essa circunstância toda na discussão e votação desse projeto. E, vereador, o senhor é contra por conta de um aumento de impostos, principalmente, que ocorreria com o projeto. Nós estamos falando de cerca de 300 milhões de reais, que no ano que vem e nos próximos, não inteiro no ano que vem, mas a partir do momento que esse projeto está maduro, 300 milhões de reais por ano, que sairão do bolso das famílias de Porto Alegre para a Prefeitura de Porto Alegre. Isso é um tremendo aumento de imposto. Isso é um aumento de 50% na carga de IPTU que a cidade paga hoje para a Prefeitura. E não existe ilusão, não existe mágica em nenhum lugar do mundo. Aumento de imposto resulta em mais emprego, em mais investimento. É sempre o contrário. Então, é óbvio que o que está se fazendo em Porto Alegre hoje, se passar esse projeto, é espantar investimento, é espantar emprego e ajudar a empobrecer a cidade de Porto Alegre. Quando eu entrevistei o vereador Mauro Pinheiro, ele falou sobre a questão da justiça social, que seria o objetivo desse projeto de lei. O senhor acha que não tem nenhuma justiça social nas cobranças que podem ser feitas? A arrecadação de IPTU de Porto Alegre subiu de 460 milhões para 610 milhões ano passado. Ano passado, a arrecadação de IPTU subiu mais de 180 milhões de reais. Que justiça social resultou disso? Foi feito investimento nas ruas, foi melhorada a qualidade de vida das pessoas ou esse dinheiro escoou pelo ralo da prefeitura? Foi isso que aconteceu. O dinheiro foi pelo ralo e este dinheiro do aumento de impostos também vai ir pelo ralo. Dizer que vai se tirar dinheiro dos mais ricos para ajudar os mais pobres é a mesma balela que nós já ouvimos há mais de 20 anos nesse país quando todos os governos aumentam o imposto. O governo federal, desde Fernando Henrique Cardoso, aumenta o imposto, todos os governos federais. Os governos do Estado aumentaram o ICMS e o que a gente viu? Melhoria da condição de vida do povo? Não. Se vê só o povo pagando mais para uma máquina pública cada vez mais inchada, que custa cada vez mais. Então, isto é, com todo respeito, balela esse projeto. É um aumento de imposto para evitar que o governo seja obrigado a cortar gastos porque vai chegar no zero a zero com o dinheiro do povo em vez de cortar a despesa. Não existe nenhuma hipótese disso virar melhoria de qualidade de vida para a população e eu digo isso olhando os números da prefeitura dos últimos anos. A arrecadação cresce a cada ano e isso não vira qualidade de vida para as pessoas. Não é um projeto de justiça fiscal, não é um projeto de justiça social, é um projeto de aumento de imposto mascarado de revisão de plantas. Matheus, eu gostaria de fazer uma pergunta. É isso? Diga. A gente sabe que a prefeitura tem a maioria na Câmara. Como a oposição se acredita, pergunte por gentileza ao vereador, se é possível fazer alguma emenda, tentar adiar essa votação ou se realmente já é terra arrasada e a gente vai realmente ter que pagar mais imposto? A Carla, a apresentadora, pergunta, vereador, se a prefeitura tem maioria na Câmara ou não e se tiver, se há uma forma, uma emenda de barrar ou de votar contra, de derrubar esse projeto? Carla, o governo tem maioria. Tudo indica que ele terá os votos a partir dessa circunstância que foi criada para a sessão de hoje. O governo deve ter os votos para aumentar o IPTU em Porto Alegre. Nós vamos tentar, obviamente, apresentar emendas que diminuam o impacto do projeto ou até estamos conversando com os colegas para ver se é possível adiar essa votação para um momento em que a Câmara esteja com a sua formação comum do dia a dia e não com uma formação específica para aprovar em excepcionalidade esse projeto. Nós estamos conversando ainda, é difícil, o governo, obviamente, tem maioria, construiu uma maioria. Pode-se perguntar para o prefeito Marquesan como ele construiu essa maioria. Eu prefiro perguntar ao prefeito por que ele simplesmente não cumpre o que disse na campanha de não aumentar impostos. Eu confesso que meu partido é da base, sou do partido do vice-prefeito e, assim como o prefeito Marquesan, eu prometi na minha campanha não aumentar impostos. Eu vou cumprir a minha parte. Tá certo, então, vereador, muito obrigado. Então é isso, Carla. Então deve ocorrer hoje a votação desse aumento do IPTU, mas, por enquanto, aguardamos mais informações. É com você no estúdio. Obrigada, Matheus. A gente vai certamente seguir acompanhando isso ao longo de todo o dia, porque realmente a RDC e toda a população se interessam pelo assunto e a gente realmente não quer é que a população, quem mais sofre, tenha mais impostos a pagar. A gente vai fazer um rápido intervalo e, na volta, a gente volta com mais notícias para você. Um abraço. A proposta que muda o cálculo do IPTU prejudica e preocupa a população, mas também os empresários. A Associação Comercial de Porto Alegre encaminhou uma carta aberta aos vereadores para que não votem essa proposta. Eu recebo agora o presidente da Associação, Paulo Afonso Pereira, para nos explicar por que os empresários também são contra esse projeto. Boa tarde e bem-vindo mais uma vez ao Rio Grande em Movimento. Muito obrigado. Na realidade, isso começou o ano passado, quando a Prefeitura e o Prefeito fez essa proposição, várias entidades nos reunimos para estudar, até para apoiar uma forma da Prefeitura obter recursos. Não passou o ano passado nem o projeto de aumento de IPTU, nem o de redução de despesas. Mas, agora, vamos analisar que, mesmo com essas deficiências que a Prefeitura tem, a Prefeitura e o Prefeito fizeram uma boa gestão. Por que eu digo isso? Porque, no ano passado, um dos motivos de se aumentar o IPTU, a arrecadação, era porque o déficit previsto para esse ano era de R$ 900 milhões. E a realidade é que, esse ano, o déficit é menos de R$ 100 milhões. Ou seja, houve uma redução fantástica desses valores. Então, nós achamos que, através de gestão, de administração, de redução de despesas e corte e venda de alguns ativos que a Prefeitura pode vender, seria equilibrar essa situação combalida que nós sabemos que Porto Alegre tem, com todos os problemas que vivemos juntos, dessa Porto Alegre tão maltratada que está, que, diga-se de passagem, não é culpa desse governo, mas vem sendo sistematicamente desleixada. Agora, há correção do imposto anual, sim. Há uma correção de imposto através da reposição dos índices inflacionários. A recomendação que se faz de ter uma revisão do IPTU de quatro em quatro anos é uma recomendação, não é uma obrigação legal. A Prefeitura não faz uma readequação há muitos anos, mas há todos os anos uma reposição, sim, de valores. Nós achamos que tem que ter um equilíbrio. A Prefeitura e aqueles que pagam menos, quando deveriam pagar mais, devem ocorrer. Mas nós não achamos que, por esse projeto, desta forma, deste cálculo, vai beneficiar todos. Por que eu falo dessa forma e eu falo em nome dos empresários? Não se suporta mais, nas empresas, qualquer aumento de imposto. Aumento de imposto é redução de atividade, é redução de emprego, é redução de investimentos, é redução de tudo aquilo que faz a roda da economia se movimentar. Nós não podemos mais ser castigados, porque cada governo, seja o nível que for, quando busca recursos de uma rapidez para superar as suas necessidades, vem através de impostos. Não podemos mais aceitar isso. A Associação Comercial, por definição e por estatuto, é contra qualquer aumento de impostos. Nós queremos, sim, construir pontes para resolver problemas, mas achamos que existem outras formas. E aqui eu faço uma outra observação. Aumento de imposto não traz desenvolvimento. Primeiro, porque todo esse recurso vai para custeio e não para desenvolvimento. Segundo, há uma inadimplência muito grande de pagamentos de PTU e de ISS, tanto pelas empresas, quanto por pessoas jurídicas ou pessoas físicas. E isso realmente deve ser pago. A prefeitura tem que cobrar, o devedor tem que pagar. Porém, a forma que a prefeitura está fazendo para que isso ocorra, está criando uma defasagem muito grande. Ela coloca o devedor no SPC e na Serasa. E o segundo passo é haver um protesto desta dívida. Fazendo com que isso inviabilize a vida econômica, tanto das pessoas quanto das empresas. Ora, se nós queremos viabilizar a economia, fazer crescimento, dar empregos, olha, nós estamos 13 milhões de desempregados nesse país. Este projeto que vai aumentar imposto, certamente tirará recursos que as empresas teriam para fazer o desenvolvimento. Eu não estou falando nenhuma novidade. Isso é líquido, passivo e todos falam dessa forma. Não quero dizer que eu seja mais um, mas eu faço essa observação. A senhora acredita que tendo esse impacto para os empresários, isso será repassado para a população? Quer dizer, os preços tendem a aumentar? Sem dúvida. Essa é a regra. Essa é a regra. Ninguém faz caridade com negócios. Uma empresa existe para gerar lucro. Para gerando lucro, faz isso em benefício da sociedade, do seu desenvolvimento, dos seus funcionários. Quando há uma redução de resultado nas empresas, é o que aconteceu no Brasil. Você vê uma massa de desemprego fantásticos. Quem é que criou essa massa de desemprego? Foi os governos passados com políticas equivocadas que deixaram assim. Nós temos que consertar. Agora, nós temos que consertar com inteligência, com criatividade, fazendo desenvolvimento de outra forma. Pagar imposto para manter a máquina pública, que é essa a razão do IPTU, a associação comercial não é favorável. O senhor tem alguma sugestão de outra forma de aumentar a arrecadação da prefeitura sem aumentar imposto? Sim, a prefeitura tem vários ativos que podem ser vendidos. É fácil vender ativos da prefeitura? Não sei, não conheço essa linha. Mas tem a Carris que pode ser vendida. Nós temos que ver a própria questão da administração pública quanto à previdência da prefeitura, que é um escoadouro de dinheiro dos impostos, dos contribuintes. Ou seja, tem várias formas que podem ser revistas. Redução de cargos, venda de empresas, redução de custos paralelos. Enfim, tem uma série de maneiras de se fazer. Quando você entra em uma empresa, alguém que vai gerir uma nova empresa, o que se faz? Você faz uma análise daquilo que está posto. Bom, faz um planejamento onde é que eu quero chegar, o que eu posso fazer. Tem coisas que podem ser cortadas e outras que não podem ser cortadas. Nós vimos no início do governo um esforço que o governo fez para tentar equilibrar. equilibrar, o que eu digo é conseguir pagar em dia os funcionários. Porque nós vimos ruas esburacadas, sem limpeza das ruas, as praças, o calçamento, ou seja, tudo... Iluminação. Iluminação. Isso, eu não estou dizendo que a prefeitura não veja isso, não tenha vontade de fazer. Não, tem e fez alguma coisa. Não pode fazer tudo porque não tem recurso. Agora, os recursos oriundos do IPTU serão para manutenção do custeio e não irão para investimentos e benefícios da cidade. A associação pretende fazer alguma ação hoje à tarde na Câmara de Vereadores? Olha, nós tivemos... Nós não somos muito de fazer piquete, essas coisas, não é da nossa gênese. Mas nós fomos a semana passada, conversamos com os vereadores, entregamos essa carta. Nós achamos que tem que ser uma discussão em alto nível, independentemente da posição de cada vereador, independente da posição pessoal do presidente da associação comercial, que aqui eu falo em nome da associação e dos empresários. Mas eu acho que a coisa tem que ser desenvolvida em alto nível. Até porque esse projeto não é mais da prefeitura, esse projeto é da Câmara. É a Câmara que tem a responsabilidade de levar esse projeto à frente ou não. Agora é a Câmara que vai onerar ou não a sociedade gaúcha. Muito obrigada pelas suas informações e pelo seu posicionamento, que a RDC também concorda que realmente mais impostos não dá. Muito obrigado. O Rio Grande do Sul, o Rio Grande de Movimento fica por aqui. Mais notícias às 10 horas da noite com o Jornal da RDC. Um grande abraço, uma boa tarde para você e até a próxima. Manu, amanhã está de volta. Tchau. Rio Grande em Movimento, oferecimento CEE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades.